Muralha cai, da glória, da glória que a muralha cai Grita, grita que a muralha cai Enquanto você canta não tem muralha mais Mostra que a muralha cai Da glória que a muralha cai Grita que a muralha cai Enquanto você canta não tem muralha Aleluia Você crê? Alvado de glória pra Jesus Ele está morrendo Ele já está caindo Lá dentro da tua boca Jesus entrou Nesta noite com libertação Ele vai trazer alguém de volta Com muita pressa Você crê? Aleluia Josué Meu servo Moisés é morto Assim como fui com ele Serei com você Escuta Josué Anda, levanta o povo Santifica porque é longe Coisas novas Que ele vai fazer Aleluia Josué Faça o que eu te ordeno Esse negócio é mistério O que ia acontecer A som da voz Desse muro vai cair Mas desse muro vai cair E o muro vai cair Mas já que a muralha cai Já mora que a muralha cai Grita que a muralha cai Enquanto você canta Não tem muralha mais Mas já que a muralha cai Não tem muralha mais Não tem muralha mais Muita que a muralha cai Enquanto você canta Não tem muralha mais Mas já que a muralha vai cair Enquanto você não mora aqui O teu olhar começa a subir E Deus se levantou E a muralha desabou E a muralha desabou A muralha do desempenho A muralha da puta Não tem muralha mais Glória, 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 a muralha chega aí Glória, 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 glória O pedido do diabo dele se torna A mão chocada a muralha, cai, cai, cai Agora que a muralha cai, vai, vai Vida da muralha cai E quando você senta, não tem muralha mais A marcha que a muralha cai, vai, vai Agora que a muralha cai, vai, vai Vida da muralha cai E quando você senta, não tem muralha mais Eu mando a tua mão perante na muralha É o gigante da excelente, já caiu por terra Quando a corrompita preparada, conta-se E quando você senta, não tem muralha mais A marcha que a muralha cai, vai, vai Agora que a muralha cai Vida da muralha cai E quando você senta, não tem muralha mais Eu mando a tua mão perante na muralha E quando você senta, não tem muralha mais E quando você senta, não tem muralha mais A marcha que a muralha cai, vai, vai Agora que a muralha cai Vida da muralha cai E quando você senta, não tem muralha mais A marcha que a muralha cai, vai, vai Brina que a mulher acalma Brina que a mulher acalma E enquanto você canta Não tem mulher acalma Não tem mulher acalma Em nome de Jesus Sim, tá dando mulher